E hoje a gente veio aqui no centro de Porto Velho para conferir o segundo campeonato de Olimã que acontece aqui no centro e você vai conferir agora na íntegra nessa matéria. Vem comigo! Quem não tem, a gente vem e a gente tem carrinhos para o lugar de 20 reais. Você pode vir que tem carrinhos. Hoje a gente está com 18 carrinhos e vamos produzir agora para o mês mais 15. Vamos estar com 33 carrinhos. A intenção é fazer o carrinho para gerar essa memória na molecada, nos pais, nos tios. As descidas são feitas todo último final de semana de cada mês, ali na rua Euclides da Cunha, do lado do Mercado Central. E lembrando na verdade da nossa infância, quando a gente descia as ladeiras de Olimã, depois de adulto poder viver esse momento aí com os nossos filhos.